Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar O quê? Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais o mar Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Que nunca se esqueça Nem o teu amor Eu tenho amor maior Como é grande o meu amor por você Mas com mais grande o meu amor De novo vai, assim O meu amor Eu tenho 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 amor Obrigado.